Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras! Gente, então bora reagir aqui a essa versão de Resident Evil 1 pra Mega Drive feita por fãs russos, né? Um grupo de fãs russos que tá desenvolvendo essa versão de Resident Evil 1 pra Mega Drive chamada Bio Evil, tá? Essa versão aqui é um gameplay deles que foi lançado esse ano e a gente vai ver aqui que eles fizeram tipo um estilo meio VHS, tá? Então bora lá, bora assistir aqui, bora conferir. Ai, eu adoro essas coisas de VHS, acho muito legal. PSCD é o nome do grupo deles, né? Vou baixar um pouco. PSCD é o nome do grupo deles. A Dining Room. Cara, que legal o barulho dos passos. Olha, a mesma descrição do jogo mesmo. O que? O que é isso? O que é isso? O sangue. Jill, veja se você pode encontrar qualquer outra coisa. Eu vou examinar isso. Espero que isso não seja sangue de Chris. Olha o mesmo barulho dos zumbis! Caraca, eles fizeram a mesma cena. Como se fosse no Mega Drive. Que incrível! E é a versão não censurada! É o mesmo som, que demais! O zumbi faz o mesmo som. Gritinho da Jill. Na hora da treta. Barry? O que é isso? Cuidado! É um monstro! Cuidado está escrito errado. Vamos cuidar disso. Cara, todos os sons do Resident Evil 1 mesmo. O que é isso? Kenneth também foi bonito. Talvez por essa criatura. De qualquer forma, vamos reportar isso ao Wesker. Que demais! Nossa, eu quero muito jogar essa versão. Eu sei que alguns sites já tiveram acesso a uma versão de review. Mas eu não consegui. Resident Evil The Make. Sensacional! para Mega Drive e Genesis. Eu amei! Que demais, gente! Computador branco! É tipo quando você grava uma coisa em cima da outra, né? Cara, que demais! Eu amei! Nossa, eu quero muito jogar isso. De verdade! Já esse projeto, ele é um The Make de Resident Evil 3 Nemesis. E ele tem jeito de ser feito no RPG Maker. Ele tem bem uma coisa meio Game Boy e tudo mais. Esse aqui é o menu, né? Ó, tem novo jogo, carregar, mercenários, né? Capo não faz, os fãs fazem, né? É isso! E desafios. Então, vamos assistir um pouquinho aqui. Esse vídeo é um pouco mais longo, então eu vou cortando umas partes aqui para também não ficar muito longo. Bora lá, então. Aí tem os modos de dificuldade, vamos ver. Normal, facilitado e intenso. Igual como se fosse no remake mesmo, ó. Colocou até as mesmas especificações. Teve a abertura, né? Que bonitinhos os zumbis! Ai, os fãs são incríveis, né? Os fãs são muito incríveis, né? Olha lá a criação do Menezes! Lá em Paris! Que graça! Merda! A Jill parece eu na vida. Merda! Já levanta falando, merda! Olha lá, dá para tirar as animações ou deixar. Que legal! Das portas, que legal! Manual do jogo. Que é do 1, né? O inventário, que graça! Ai gente, já quero jogar, já! A música... Ah lá, tipo, é uma coisa meio misturada do remake com o clássico. Uma cidade controlada pela Umbrella. Não haverá perdão. Isso aí. Quem será a essa hora? Brad? Pode me contar o que está acontecendo? Pode me contar o que está acontecendo? Gente, sério! Está melhor do que o remake. Ah, que lindinho! Tem os barulhinhos também. Os barulhos do 1! E a música do 3! Cara, que legal! Eles refizeram o começo do 3 clássico. Deixa eu abaixar um pouquinho. Esse é feito por brasileiro, tá gente? Esse é PT-BR. De alguma forma... Eu ainda estou vivo. Olha, 2020... De alguma forma, continuamos vivos, né gente? Olha... O Dário! Precisamos sair daqui? O que você acha que você está falando? Eu só perdí a minha filha lá! Se trancou no caminhão... Munição... Ah, munição... Que graça! Que bonitinha essa bonequinha da Jill, gente! Eu quero uma bonequinha dessa! Cara, salinha parecida com aquela salinha do galpão mesmo! Pô, bem parecida! Os fãs fazem tudo, né gente? Chave do armazém... As pólvoras! Igualzinho na sala original mesmo! Baúzinho! Que lindo! Ai, já estou apaixonada já! Lembrando que depois eu vou disponibilizar os links, tá gente? Desses projetos aí! Estará tudo na descrição! O barulho da chave do... Dos jogos clássicos! Ai, essa música é muito incrível! Quando um demake é melhor do que um remake, né gente? Que coisa, né? Gráfico realmente não é tudo, né? Beleza não é tudo, né gente? E esse é lindo também, né? Mas a gente fala de gráficos realistas, não sei o que... Esse zumbi tá mais pálido que eu! Tá bem, né? E dá pra tirar essas animações de porta, né? É a primeira meia hora, eu acho que eu vou passar um pouco adiante aqui... Senão vai ficar muito longo... Escopeta... Ah, é bem onde o carinha... onde o Brad tá e tal, né? Olha... Olha o bar do Jack... Olha lá o Brad fugindo... O som do Chris tomando... Tomando dano... Olha lá o zumbi comendo o outro... O barulhinho do zumbi comendo no 1... Olha, tem até amarelinha ali, olha... Nossa, que fidelidade, cara! Que fidelidade ao jogo clássico! Que gracinha! Que gracinha! Ai, que lindo! Esse zumbi tomando um tiro na cara... Que gracinha! Mas é uma gracinha que eu posso fazer! Deixa eu passar um pouquinho pra frente, gente... Olha lá! Get... Get away! Hang in there, Brad! Why isn't someone doing something about this? Na verdade, eles mudaram o diálogo... Ele falou... Ah, você sabe o que acontece quando alguém é mordido... É, é bem uma mistura, né? Do... Do 3 de 99 com o 3 de 2020, né? Os files... Tem torre do relógio, gente... Passar um pouquinho pra frente, porque são 28 minutos de vídeo... Olha o cachorro... Save room... Os fãs fazendo tudo, né? Inacreditável... Olha lá, ensinando as pólvoras Ah, é a máquina É a própria máquina Ela fica na save room E você vai criando As combinações Que incrível Eu amei, que capricho é esse? Gente, que capricho é esse? Ó, RPD, gente Agora o pau vai torar Entendeu? Olha como tentáculos fazendo assim Oi Caraca Gente, um demake conseguiu colocar essa cena E o remake não Tô revoltos, Brasil Agora eu tô revoltos Tá bem que a gente tem uns fãs, né? Ó, no damage no Nemesis, hein? Ó Pegou Tem as escolhas A gente tá reagindo aqui em live Lá na plataforma roxa O pessoal tá falando que pelo menos o Nemesis conseguiu matar alguém Ó Que bom Que bom Nemesis, né? Vocês viram? Demais, cara Essa que é a música do Menezes, né, gente? Essa música dava um pânico Tem misericórdia Ó, ele deixa a maletinha Parte de arma Cartão Muito bom Que lindo RPD Ai, eu amo essa música Meu Deus do céu Tô chorando Não disse por onde, Brasil? Que graça Deixa eu passar um pouquinho Aqui Os armários O Marvin vivo Olha aí Ó, falou do posto Olha aí Mais uma versão de Resident Evil 3 E essa parece ser A história parece estar melhor Do que no Né, gente? No remake Que não é muito difícil, né? Que bom que os fãs conhecem a história, né? Uou Vou passar um pouquinho aqui, gente Ó lá A sala Ah, é a sala que tem o Onde revela o filme, gente Olha ali Lá embaixo Quer ver? Depois que passar aqui Ó, em todas as save rooms Tem a máquina Pra fazer munição Isso é muito criativo, velho Vocês viram ali, ó A parte da dark room Aqui, ó Pra revelar o filme Que incrível, cara Que animal Um leak Um leak Olha só Era Teria que ter, né? É o ideal Eles fazem essas coisas Por questão de gameplay, né? Mas deveria ter, né? Deveria ter leak Né, gente? No 3 Eles não põem Pra modificar os inimigos E tal, né? Mas... Ei, ó lá O Brad já virou zumbi Já Brad, não Pare Isso aí, Marvin Muito bom Ah, olha aí Um puzzle novo Vamos passar Pra gente não ver a resolução Porque eu quero ainda jogar Essa versão Ó lá Usando o cartão Dos stars Ó, mudou um monte de coisa Que legal E aí o Marvin Passa a ser um personagem Importante Olha só Que coisa Brasil Vai ser ver, né? Ah, corre Preocupada, né? Mapa Sala dos stars Vamos ver a sala dos stars Que gracinha Ó, o file Lockpick Que não é uma gazua É um grampo Obrigada Ó lá Posto Estagla Lança Granadas Gazua O negócio é Grampo Bem melhor Pra salvar Que bonitinho É o som do um Dos clássicos Na real, né? Eita Olha Vocês perceberam O que ele fez? Eu vi o que você fez Aqui Ele quebrou aquela parede Que no dois Faleceu Carregar o seio Nem no três Remake Foi explicado Aquele buraco Na Na parede Lá, gente Lá no último andar Olha Olha ele Perseguindo Velho E a sala dos arquivos É uma mistura Do três clássicos Com o remake Caraca Ele quebrando O RPD Inteiro Que demais Ai Capcom Tão difícil De defender Tão difícil De defender Quando um fã Consegue fazer melhor Sem ser uma empresa Milionária É porque tem amor Tem amor Entendeu? Isso ai Se chama amor Pelo que ta fazendo Pera Tinha um negócio ali É É o Brainsucker Brainsucker Barra Drain Demo E ficou parecido Com o do Tem erva azul Tem erva azul Obrigada Obrigada Por isso Obrigada Obrigada Por isso Que felicidade Que satisfação Cenário do três clássico Daí Os doguinho Ah Vou pegar O negócio Para ligar O bondinho Eita Tomou dano Cara Esse negócio De todas as salas De save Terem a máquina Para criar munição É uma sacada Genial Sério É genial As partes Da arma Muito bom Muito bom Olha Olha Eu tiro O meu chapéu O chapéu Que eu não tenho Eu pego Um tiro Porque olha Até o Mr. X Tira o chapéu Para esse jogo O que ele fez ali? É a mistura Olha lá É uma mistura Do três remakes Mesmo Olha lá O Carlos Capcom do céu Capcom do céu Olha lá Isso não te atrai No homem? Não, não Ele é todo seu Nossa Foi muito rápido No remake Né, gente Já encontrando Com o Carlos E tudo É tudo muito rápido No três Né Eu sei para que serve O rádio É tipo uns Umas minhoquinhas Porque morre rápido Morre fácil Mikael É o diálogo Do três Né Do três remake Do novo três Do novo normal Né, gente Olha lá O Brainsucker Braindemon Ah, eles conversando Pelo rádio E o Até o Mikael Tem mais participação Gente Olha Sensacional, velho Sensacional Que projeto Que projeto Incrível Restaurante Eita Que arma ligeira É a Desert Eagle Né Zumbi Zumbi fingindo De morto Tem até Zumbi Fingindo De morto Gente Eita Menezes Chegou Menezes Agora Muito bom Gente Excelente Cara Sério Que orgulho Que orgulho Sério Que orgulho De um projeto Desse Sendo feito Por um brasileiro Cara Que Incrível Tá de parabéns Phrase Phrase Dia E aí